Incluiu ou não essa emenda do PSB ao texto, agora o deputado do PSB, Leal Machado. Para aqueles que defendem a aprovação do projeto, é de que a Petrobras não tem condições financeiras de fazer a exploração e os investimentos. Essa emenda, que é uma emenda de correção, que é uma emenda de diminuição de prejuízo que o nosso partido está apresentando, ela diz o seguinte, que os lugares onde a Petrobras já investiu, que está lá com os equipamentos, que está lá com toda a condição de fazer a exploração, ficarão com a Petrobras, porque já teve o investimento da própria empresa. Ou seja, caem por terra os argumentos da base aliada, caem por terra os argumentos daqueles que dizem que isso é para defender o Brasil e a Petrobras. Isso é para defender interesse de grupos financeiros e mais uma vez entregar o ouro, é mais uma vez entregar o que pertence à nação brasileira. Por isso o PSB vota sim. PSL. Deputado Gilvaldo Vista.